Pessoal, quero falar um pouquinho mais de discurso agora e trazer uma outra fala do presidente Lula durante participação lá na cúpula do G20 pra gente fazer uma amarração final aqui do nosso 3 em 1. Ele falou o seguinte, associou o terremoto que provocou milhares de mortes lá no Marrocos e também muita destruição aos impactos da mudança climática. O que que disse Lula? Um terremoto que também não tem muita explicação a não ser a mudança do clima, a não ser o que nós estamos fazendo com o planeta. Mas a gente está falando de uma questão que não tem comprovação científica, não necessariamente os eventos meteorológicos extremos possam provocar terremotos. Há estudos que levam a isso, mas não há assim, olha, isso acontece de fato por conta disso. Como que vocês avaliam mais esse discurso de Lula? A gente já viu alguns no G20 que geraram bastante crítica, a exemplo do que aconteceu no discurso em relação a Vladimir Putin e agora ele falando de evento climático e colocando nós que estamos provocando ao fazer mal para o planeta. Gustavo Segré. Eu entendo a fala do presidente porque ele é uma pessoa que conseguiu ser presidente da república sem estudar. E isso é importante porque foi há pouco tempo, detonou a quem lesse, a quem estudasse, não era importante. E eu entendo essa fala em função da sua experiência. Mas lembrando que terremoto é por problemas do que acontece embaixo da terra. Não tem nada a ver o clima. Se você dissesse uma tormenta, ciclone, bom, aí poderia ter discussão de alguma maneira. E tem coisas que nem a ciência consegue. Por exemplo, saber onde o raio vai caer, em que momento o terremoto vai acontecer. São coisas que podem até ser tentadas de previsibilidade, mas não conseguem. Agora, não tem absolutamente nada a ver. Porque o terremoto é um problema nas capas debaixo da terra, não de cima. E o clima é em cima e não é embaixo. Agora a gente está falando então, o pessoal da rádio está de volta e nós estamos contando aqui que o presidente Lula fez um discurso em que ele associa o tremor, o terremoto que aconteceu lá no Marrocos, às mudanças climáticas. Lula tentou criar um clima de terremoto em Gustavo, ou Fábio Piper. Eu não sou um sismógrafo, não entendo a questão, e imagina que o presidente da República também não entenda muito. Então, eu acho que em relação a isso, talvez entre lá para o pacote aí de declarações um tanto folclóricas. Mas está grande, hein, Piper? Nossa senhora! Agora, não vamos esquecer uma coisa. Está quebrando o recorde olímpico. Mas junto com isso aí, ele falou também sobre as chuvas no sul. E aí ele toca na questão das mudanças climáticas, que não é uma função. Aí está certo. É algo muito sério. E aí eu vou chamar a atenção e dar um dado para a reflexão do nosso amigo que nos acompanha. Nesse momento, agora, setembro, mas já vem de algum tempo, a Argentina, por exemplo, perdeu grande parte da sua safra por conta de problemas climáticos, de seca. 50%. 50%. E olha o estrago que isso causa da economia de um país. O Uruguai, agora, vive um sério problema de abastecimento na região de Montevidéu, que concentra praticamente dois terços da população do país, exatamente por conta de uma estiagem prolongada. E o Brasil, lá no sul, tem essa questão agora, né, de toda essa tragédia que a gente está... Que prejudicou muitas lavouras também. Também. E o ano, no começo do ano passado, o Rio Grande do Sul perdeu parte aí da sua safra de trigo. Por conta da laminha. Exatamente. Então, veja, essas coisas não são fatos isolados. Isso tem se repetido, né, com muita frequência. Então, é necessário enfrentar, sim, esse problema. Gani. Bom, vamos lá. Em relação à fala do presidente Lula, eu fiquei tentando estabelecer uma relação, né, de como que o aquecimento poderia gerar um terremoto. E eu queria chamar a atenção que depois ele não reclame quando a União Europeia utilizar o discurso do aquecimento global contra ele para inviabilizar acordos com o Mercosul. Porque ele está fomentando de maneira irresponsável, sem estar baseado na ciência, esse tipo de discurso. Então, depois, o senhor não reclame. Isso é o discurso. O alarmismo climático. Ele não fez alarmismo climático? Aquecimento global com o terremoto? Ele falou uma bobagem, mas ele fala aquecimento global. Não, ele falou com o terremoto. Agora, outra discussão. Agora, outra discussão. A questão do Rio Grande do Sul. Agora, vamos lá. Não, estou falando do terremoto. Aliás, isso é importante. Eu estou falando do terremoto. Porque teve deputado que depois apagou o tweet e jornalista. Agora, agora vamos lá em relação à questão climática. Primeiro, em relação à questão climática. Tem uma ala da ciência que fala o seguinte, olha, a terra aquece dentro de uma normalidade histórica. Uma outra ala da ciência diz o seguinte, não, a terra está aquecendo acima do seu nível histórico. Dentro dessa ala, tem um pessoal que fala, olha, a terra sim aquece, mas não é culpa do homem. A outra ala fala, não, a terra aquece, mas o homem tem envolvimento nisso. Eu não entendo absolutamente nada de clima, mas eu gosto da discussão que é, ok, partindo do pressuposto que o homem tem responsabilidade no aquecimento global. A pergunta é, o que a gente faz com isso? Porque não é uma discussão trivial, Evandro, porque medidas de restrição a carbono, né, significa o encarecimento da produção. É um preço alto. Então existe um trade-off aí entre economia e quando a gente está falando em encarecimento da produção, significa inflação, significa aumento da pobreza. Então, é um conflito aí geracional partindo do princípio que isso seja verdade. Que foi segredo. Eu fico imaginando a Dilma falando, se tivessem prestado atenção à minha proposta de ensacar o vento, o terremoto não teria acontecido. E um dado para o presidente Lula, o maior detonador da questão sustentável do mundo é a China. Cuidado não seja que Xi Jinping brigue com o senhor. Fala, Piperno. Tem uma mudança climática, é muito sério, tem que ser encarado. Isso não é conversa de academia, o mundo real está nos mostrando isso. E os canalhas que disseram que o trajeto... Não, mas tem uma outra ala da ciência que questiona, Piperno. Ah, tem. Ah, mas esse é canalha mesmo. O cara que culpa alguém... Pode falar, termina a sua frase, Piperno. Não, que os canalhas que culparam o PT por conta do que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora, realmente eles são a escória. Algo lamentável, aliás, alguns inclusive nem têm a coragem de manter o que apagaram o vírus. O Lula ter ido viajar também, a gente pode questionar se ele não deveria ficar no Brasil, né, Piperno? Ele não ia acabar. Porque como viaja, hein? Ele viajou. Como viaja, hein? O fato de ele ter viajado não muda a questão climática. Não, não, tudo bem, mas eu estou falando... Não, isso eu concordo. Tem outra agora. Agora em relação... Vai viajar de novo. É, agora poderia ter mostrado solidariedade, ter ficado, todos os países iriam entendendo. Liberou mais de 700 milhões, o governo foi lá. Agora, ô Gani, você falou que a União Europeia poderia criticá-lo por esse discurso. O discurso dele não converge também com a preocupação que a União Europeia tem? Ou seja, ela também não poderia ver que o presidente está demasiadamente preocupado com o clima? Então, mas aí ele faz um alarmismo e ele fomenta isso e aí a União Europeia fala, então, é exatamente por conta disso que vocês têm que melhorar, vocês têm que diminuir, etc. E usa isso contra o próprio presidente, o próprio Brasil. Que foi, Piperno. Essa é uma mudança climática, é uma pauta da União Europeia. Exatamente. A pergunta é, será que vai vir com 100 bilhões de dólares prometidos? Não. Vem, Piperno. Mas, ô Piperno, sabe qual é o ponto? Em relação... Sem entrar no mérito, a União Europeia usa a pauta climática para vantagem comercial em relação ao Mercosul. Ou não? Mas, independentemente de usar com vantagem ou não, o fato é que é um problema real. O mundo está ficando mais quente. Aí o... Então, há um debate na ciência. E está ficando mais quente. Há um debate se... Isso dá para medir. Não, 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 tem gente... Isso não é... Ah, não, na ciência diz o seguinte. É uma ficção. Não, aquece, mas dentro de uma normalidade histórica, não, se o homem tem culpa ou não. É que o outro lado da ciência não chega, entendeu? Bom, vamos lá. Terminou. É isso, acabou. A mangana. Gustavo Segre. Olha, se isso foi segunda-feira, será o resto, né? Já se preparem aí para o restante da semana que vocês viram como é que foi o debate aqui hoje.